Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lado Hort, é o seguinte, rapaziada. E hoje, rapaziada, vai ser o grande dia, mano, de eu mostrar a minha Porsche 992, a famosa Porsche 911 Carreira. Mano, essa Porsche aqui, rapaziada, só meus amigos que estavam lá em Balneário, no dia que eu comprei a Porsche, viu. Agora, os moleques aqui de Londrina, o Thiago Reis, o Boquinha, o Gui, o Renan, os moleques aqui da casa, mano, não viu. Tipo, o Teco, o Gabi, o Julinho, sabe, toda rapaziada mesmo. Todo mundo que não tava em Balneário. Todo mundo, mano, todo mundo que não tava em Balneário, que não viu o carro, hoje eu vou mostrar a minha Porsche 911 pros meus amigos que estavam aqui em Londrina. Mano, tá todo mundo aqui em casa, tá todo mundo, mano, muito ansioso pra ver o carro, tá todo mundo lá embaixo e eles não viram o carro, ou seja, vou chegar com o carro por ali, tá ligado? E, mano, vou mostrar a minha... Mano, toda vez eu vou ligar desse lado. E é aqui, ó, cê tá maluco. Cadê minha chave? Ah, pronto. Ah, tá aqui. Tem que fechar a porta. Cadê minha chave? Oh, meu Deus do céu. Ah, não. Ah, não. O que? Tipo assim, a chave da Porsche do lado esquerdo, porque o criador dela era... Porque o criador dela era canhoto. Sério? Aham, você não sabia? Sabia, não. Razuleiro. Rapaziada, vamos lá, então. Chega de enrolação. Mano, isso aqui tá parecendo um camaro, viado. Toda vez sem gasolina. Eu tô gostando, não. Rapaziada, olha o barulho quando liga ela, mano. É muito da hora esse quadro do que ela tem de truco, tá ligado? Mano, olha o barulhinho dela, ó. Olha. Cê tá maluco, mano. Eu tô muito ocioso, tá ligado? Ela fica com a gavica. Parece que ela fica fazendo bagulho no dente, mano. Turbinho, fica... Mas vamos... Então, arre, arre, arre. Rapaziada, tô chegando com a Porsche. Mano, e vamos buzinar, né? Vamos chamar a rapaziada. Olha o seu chifruto! Mano do céu, olha isso aqui. Essa porra. Piada, olha a reica, mano. É inteligente. Olha isso, rapaziada. Nossa, que brilho. Mano, vai aí do céu. Olha aí a Porsche, mano. Gostei desse celular. Viada, bagulho bonita. Deixa eu parar aqui. Mano do céu, olha. Olha, tá na reserva. Olha lá, Thiago. A interna café com leite, moleque. Deixa eu descer, deixa eu descer. Eu já sabia de quase tudo, porque você tava me enganando. Eu tava me enganando, eu não sei. O Thiago tava lá, mas ele não viu. Deixa eu ver se eu falo. A interna café com leite. Mano, a interna caralhinha é gostoso. Tá até com leite, bonito, hein, Léo? Cara. Olha o barulho dela, mano, do turbo. Tá com viado? Olha isso. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Mano do céu, olha isso aqui, mano. Olha isso, velho. Eu voltei ontem lá de balneário. Eu voltei ontem porque ele tomeu o barro. É verdade. Deitou, Léo, mano. Olha isso aqui, mano. Escapa original. Escapa original. Escapa original. Escapa original. Escapa original. Não deixa na limite, eu acelerei lá. Ah, não, não deixa. Oh, vou botar o limite pra você. Vai lá, vai lá, vai lá. Segura. Mano, olha isso aqui. Vai, deixa eu ver, deixa eu ver, vai. Mete o limite aí, vai. Vamos ver a reação dos moleques. Vai, ó. Limite do carro. Vai. Hein? Tem o manual. Vai, ó, vai começar. Ah, oi tá andando com o carro. Tem que fechar a porta, eu acho. Ele vai botar nos 20 segundos, acelerar, vai botar o susto. Olha a parede lá, hein, Léo. Como que é? Tá na reserva? Tá na reserva. É o mesmo mal dos carros. É. Defeito. Mano, mas essa traseira... Pô, essa traseira, Léo, você representou. Ele só vai andar um pouquinho porque tá no neutro, mas vai. Nossa. Mas ela... É uma aljeta, tem que colocar no meio do N e no meio do R. Olha isso, mano. Representou, Léo. Representou nessa máquina aí, de coração. Esse teto solar aqui do bagulho também. O meu painel. Entra, entra, entra. O meu painel é bonito, hein, velho? É bonito, né? Essa interna... Nossa senhora. Incomigente ali atrás. Hã? Como é que você dirige aqui? Em lugar ali atrás? Tem que precisar de um banquinho. Tem. Não pra você, que atrás não tem teto solar. pra passar o seu chifre. É, é, é. Na frente tem pra passar o seu, né? É, é. Chifrudo. Pô, igualzinho do Renato, viado. Mano, é? Só o mundo achou o traseiro, né? É, a minha tem a configuração maior. Eu lembro do Renato, é interno. Como é que era mesmo? É, uma cinza. Não dá pra ver. Sei lá. Não dá pra ver. 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 Do nitro, meu Deus do céu. Não dá pra ver não. Não dá pra ver não. Eu vou ir. Não! Não, viu? Nem pode fazer isso. Cároco, né? Toda a maior cavalaria do mundo. É? Tem nitro ou tromotor? Hã? Tem nitro? Tem. Cadê o cilindro? Não, não é do cilindro. É toda a potência do carro. Não dá pra ver o carro de ponta cabeça pra não ver o motor? Hein? Hein? Olha o folhão. Sobe, desce. Eu só escutei uma gritaria e eu descei. Eu não quero. Nossos amigos são milionários, né? Eles são. Vamos fazer uma festona. O Tiago vai fazer, né, Tiago? Uma festa de milionário. Nosso carrão, hein? Obrou o 10. Obrou o 10. Sobe, desce. Sobe. A chave não é, não arranca. Não arranca, fica aí, ó. A chave tá na bagunça. A chave é igual. Abre aqui, Leão. Ô, motorzão. Foi no motor. Mano, ele só mostra uma ventoinha atrás, Boca. Se liga. O motor. Rapaziada. Esse aí é o motor do carro. 3.0. Pode falar com a gasolina aqui, ó. É o meu computador. 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 É o RTX 3080. Isso aí é o cachete de som dele atrás. Eu já falei, o cachete de som. Ih, já perdiu. Gola, Leão. Gola, bebê. Ô, já vamos andar nesse carro, já. Faz teu vídeo aí. Deixei meus amigos andar no carro. Olha o terceiro da Porsche. Óbvio. Faz o carro do ar do isso aqui, quando acelerar. Mas você deu o que, Leão? Tio, parece mesmo. Não fica mexendo muito, não, então. Você vê, né? Essa fita LED, se fosse qualquer outro carro, não ia ficar bonito. Mas aqui fica, né? É, com certeza. Mano, esse carro de noito, velho. É uma fita LED. É de acrílico, é um farol da zero. Acrílico LED. É bonita, é bonita. Mano, eu escrevi errado o Porsche. Porsche. Hum, ninguém achou. Eu só pra ver todo mundo tentando achar o erro. Ô, sabia que essa traseira aqui é diferente do Renato? Venho com um opcional que fala na Porsche, que colocou ela quadrada assim, aparece. Já jogou videogame? Quando você vai passando pro lado, vai mudando a traseira dos carros? É igual, Zinho. A do Renato, aquelas bolinhas, sabe? Tipo, esse capim redondinho. Esse aqui mudou a opcional. Ou o capu é fosso e o resto é brilhante. Não, é porque do jeito que tá batendo o sol em 95 graus Fahrenheit. Não é não. Não é, viagem. É pior que eu tirei essa brisa agora também. Não é não. Não é? É porque o sol tá 95 Fahrenheit na gravidade da Terra. O que você falou aí? Foi meu pôr pessoal. Olha, eu vou falar pra você, ó. Seu carro de longe parece que é bonito. De perto parece que tá longe. Não, não. Se eu saio aqui, é do carro. O que? O que é opcional? Sai daí, Gui. Vai sujar no carro, viado. Não sei. Viado, ó. Saindo lá de Balneário. Eu fico a revisão no carro. Vamos verguer ele pra navegar de baixo. Não, não, não vai erguer não. Deixa assim. Eu fiz todos os bagulhos no carro. Sabe quando você vai viajar? Revisão? Isso é uma revisão. Mano, levantei o carro embaixo. Do Fusca. Você é a mão do palá. Fiquei cheio de dedo. O Porsche é o cara do Fusca. É verdade. Isso é real. É o Pusca na frente. É o engenheiro. É o engenheiro. O Puma antigo é igual o Porsche. Estaciona o Fusca aqui do lado que você vê. É igualzinho. A linha do Farol. Só que ele é mais gordinho, né? É porque é do boquinha. É proporcional ao dono. É bonito. É londinho, né? É verdade. É isso que o Thiago falou. Não, eu tô ligado. E é um milhão perto desse carro aqui? É um milhão perto. É, perde um milhão. Eu falei pros moleque, vou gravar um vídeo. Eu e o Gui falando. Meu amigo comprou um carro de um milhão. Temos amigos milionários. Temos amigos milionários. Faliu, Dani. Esse mês eu não vou pagar a conta da casa. O que? Mas o carro é bonito, né? Eu tô sentando uma moto como entrada do pagamento. Oh, 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 oh. O que você tá... Que que é isso? Ela tá voltando para o carro de Deus. Não vai desmontar. Fecha aí. Dá aí. Aqui, ó. Tem um negócio de encher pneu. É mesmo, hein, Té. Viu? O negócio de buçar na sua disposição. Vai desmontar tudo. Mano, nem o engenheiro da Porsche sabe que isso aqui tá aqui. Deixa aí. A bateria aí, ó. É, deixa. Tira a folhinha daqui. Deixa a folhinha lá dentro. Deixa o cara tá apesar. Ah, não! Para de ficar, mano. Os caras da Mexicinha. O chinelo, a bateria não é mura. Mano do céu. É uma Porsche. Nossa, a bateria que deve ser caro. E já vem um Corotin. Biotônico. Olha que o carro tá aqui, Léo. Eles vão desmontar. É, mano. Para de desmontar meu carro. Não é desmanche, não. Deixa eu ver, tá, cara? É o original. É o negócio aqui. Você quer curar? É, você quer curar, você joga dentro do negócio aqui, ó. Caso que não tem no sem-step, né? É assim? Não. Nós vamos arrancar o fio. Onde o Corotin vai achar que é um Corotin. Vamos deixar seu fio, né? Deve ter uma alavanca... Fazer um barulhinho, né, Jeff? Tem uma alavanca laranja que deve ser pra mexer. Eu queria colocar de novo e ia cair. Por cima. O quê? Por cima. Ah, não, Gui. Para de murchar pneu, tá louco? Não é, não. Mano, os caras... Olha, os caras estão... Olha, o concessionário. Vamos levar lá na... Na hora que eu acelerar o carro... Olha, tirou até a borracha, meu Deus do céu. Mano, meu Deus do céu, eu tô ficando perdido nesse vídeo. Eu tô preocupado. Olha, os caras, retendo todo o carro. É o lugar da placa. É o lugar da placa, é que não arrancou. Placa delete, placa delete. Placa delete. Painel. Hã? Se eu mexer, não acendeu o outro aqui no painel. Ah, acendeu. Dá gasolina, só se for. Atenção. Atenção. Mexedores de port. O motor está... Mexedores de port. O motor está ativo. Desligar e ignição. Desliguei. Ué? Desgatar para frente e sair. Parece uma pista de frente. Sai. Olha o quadril. Vai fazer? Atenção traseira. Atenção traseira. O motor dela, mano, é 3.0 turbo. Foi igual no meu. Não, é porque eu vi ali atrás que não abriu. Você não sabia, né? Você achou que era do 2. É forte, mano. Calma. Olha, tá uma musiquinha no copyright ainda. É mesmo? É, pode aumentar. É nervoso, velho. Bom, o motor é igualzinho, né, mano? É o mesmo carro. Mano, é igualzinho, meu carro. Só que o dele é do 1.021. O carro, você trocou, Léo? Todos. Todos. Estou sem nenhum. Só não vendi assaveiro. Mas foi o Jaguar, foi o Camaro. Vendi tudo. Agora você comprou uma. Agora você comprou uma da gente. Aquela lá embaixo. Ah, aquela BMW lá? Ah, pronto. Ah, pronto. Tá louco? Vou gastar a envelope lá para ficar daquela cor cinza. Não? Só falta pintar, né? Cor de fundo. Que rola? O meu. É o seu, já acabaram. É Cor de Prime. É Cor de Prime. Se você quiser acabar esse vídeo agora e começar o próximo, com a gente, cada um dando uma voltinha. Vocês querem dirigir, mano? É. Mano, ó, eu vou fazer o vídeo de vocês andando, mas tem que me prometer que não vai apertar aquele botãozinho nem me fazer graça. Viado, aquele botão, mano. Aquele botão. Esse vídeo vai nem existir. Ah, mano, esse botãozinho. É, viado, esse botão. Esse botão... Ah, é que você não colocou no P, ó. Por isso tá pitando. Não, ali, aperta o botãozinho. Aí, pronto. Viu? Bonitinho. Esse cara é idiota, tá falando comigo, eu não entendi. É que essa língua é diferente, não é pra nós essa língua aí, Thiago. Ó, deixa eu falar pra você. Esse botão aqui usa toda a potência máxima do carro. Eu quero saber. Para de ficar apertando o botão. Eu já vi, velho, já vi. Pode abastecer então pra não ir andar aqui. É, vou abastecer. Vamos. Eu abasteci o carro do meu amigo? Pode ser. Tudinho. E aí já tem a boca. Mano, do céu. É caro, hein? É, eu quero todos os vídeos do carro novo, Léo. Mano, bora. Vamos gravar. Vamos. Rapaziada, é isso, mano. Mostrei a Porsche pros meninos. Mano, quem? Ah, tira o pé daí. Não é isso aí. Foi porque eu queria ele e aprendeu. Eu coloquei o pé aqui. Olha aqui. A Porsche é igualzinho pro Renato, mano, da Porsche. É igualzinho, né? Ele apertou a porta da minha perna. Ele apertou a porta da minha perna. Pô, Thiago. Sai da gente. Velho de seus, que a gente tá me metendo a mão em tudo, rapaziada. Mano, é isso. O quê? Não, 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 não. Essa é a carro de cambão. Cambão. Tá brincando. Pô, mas aqui é muito bonito, velho. Mano, é nervoso, né? Por que a Porsche... Poxa, você vai ter que ver na hora de andar, mano, juro. Porque a Porsche que eu vi dessa até agora, assim, andando... Ó, o Tito, abastece. Ah, não. Não é nem aqui abastece. É o Muscle Car? Isso aqui é um caminhonetão. Um caminhonetão, o Muscle Car. O único carro que eu vi, assim, desse, parecido, é do João Caetano. Que ele veio aqui, igualzinho, não é? O dele é dois mil e um pouco antes. A galera tem muita Porsche. Eu não sei. O do Renato eu não vi ainda. Ô, o João Caetano, ele tinha uma Porsche azul, uma cor mais linda. Eu falei pra ele que eu comprei a dele, ele não vendeu a Porsche? Vendeu, mano. Aí ele comprou uma anterior a essa. Onde é outro youtuber que tem uma Porsche essa? Pagou o mesmo valor, vendeu pelo mesmo valor. O mesmo valor que eu paguei. Ô, João Caetano, isso é uma palma coisa pra você, viu? Mas é o César que comprou, então, César, deixa eu dar uma mortinha também. Você tá morrendo nos vídeos, velho. É, velho. Ai, finaliza agora, sai do sol, vamos tirar a thumb, corre, corre, vai, 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 vai. Pra andar? É. Então vamos, então. Então vamos, mano, até isso, rapaziada. Valeu, falou, fui. E aí